Um perguntou, como é ser amigo do Neymar? Então, cara, isso é outra pergunta que o pessoal... Primeiro que eu não sou amigo do Neymar... Então, mas é engraçado, né? É que a gente tem grupo junto e tudo, mas... Nossa, né? Cara, agora eu tô até fazendo piada com isso que... É normal, né? É um cara normal, não tem muita coisa... Mas assim, pessoal, às vezes me perguntam, como é ir na festa com o Neymar? É uma bosta. Ah, é uma bosta. Por quê? Porque ninguém te vê na festa, só vê ele. Sim. E aí você não vai pegar ninguém, porque só vê o homem. Porque aí tá lá. Aí às vezes eu fico fazendo uns jequitique, aí ele tá parado assim, eu chego e peço só para o pessoal lembrar da minha imagem depois. Porque também ele tem uma rola só, ele vai conseguir, né? É, então, no fim da noite... Mas não, mentira, é legal. Cara, é gente boa e tudo mais. Mas é isso, ninguém vê ninguém ainda mais. É só o cara. Nossa Senhora. Mas ele é um cara muito simples, cara. Normal, cara de boenas, com a galera, de boa. Gosta de zoeira, igual nós. É um cara igual nós. Animal. Eu já pensei ele uma vez... Caralho, bilionário. Ah, não, com certeza. Teve uma festa aqui que ele fez no aniversário dele, que ele fechou Vila Mix. Não sei se você tá... Ah, é mais antiga, não tava. Sim. Não conhecia ele ainda. É, então, eu conheci ele nessa festa. Mas, tipo, fui lá, me apresentaram pra ele, a gente foi no backstagezão. Mano, pior que assim, é isso assim, dentro da festa dele é outro mundo. Sim. Que pra você chegar e trocar uma ideia com ele, ele fica com os amigos dele, com uma pessoa normal. Exatamente. Porque tem gente falando, ah, mas é porque... Não, ele... Se você tá na sua festa, você vai ficar com quem? Mais os seus amigos e os convidados estão ali, entendeu? Então, ali troquei uma ideia, tira uma foto... Mas é muito legal a imagem que a galera faz, né? Nossa. E como é que foi lá no aniversário dele? Pô, foi um aniversário. É. Não, mas... E o que que tinha? Tinha uma galera, uma banda tocando... Não, e mais quem? Porra, agarrando pessoas. Queria que tivesse um dinossauro, um dragão. Acho que a galera espera que vai ter... Não, mas a galera normal é normal. Duas pernas, dois braços. Quatro pernas. Eu ia falar quatro membros. Ah, entendeu. Mas, porra, não mais. Normal, tranquilo. Não sei o que a galera espera que é, né? Mas é divertido. E você foi no fim do ano dele? Que teve o Bar Fafari? Não fui, não fui. Eu sempre passo o Réveillon lá em Guarapari, que é uma praia perto da minha cidade de Vitória, que eu passo com meus amigos e tal, sempre, sempre. Família e amigos ali. É, eu sempre... Geralmente, assim, sei lá, nos anos que a galera passou em... É porque a galera do Neymar é meio que a minha galera aqui em São Paulo. Sim, sim, sim. Então, tipo, acaba sendo a mesma galera. Então, eles passavam em Barra Grande, na Bahia. Eu cheguei aí, Barra Grande e tal, nos encontramos, e aí na virada voltei e passei com meus amigos. Isso da hora, da hora. Aí agora que tava essa história toda de pandemia, eu falei, ah, já vou pra lá. Tanto que eu fiquei lá até o dia primeiro, dia dois, eu voltei já pra São Paulo. Sim. E não teve festa, não teve nada, fiquei de boinha. É, eu pensei a mesma coisa, falei, mano, quer saber? É. Vai querer se meter em festa clandestina, essas coisas, um monte de merda. Mas mesmo assim, a galera falou, porra, festa pra 500 pessoas, o cara não teve nada disso, porque nem estrutura tem lá pra não. Ah, isso, mas a dele, não. Ele até postou, galera, vai ter sim, ó, um jantar, um jantar. A galera, não, o que as pessoas estruturam de... Não, falaram que ia ser um lugar subterrâneo, que não sei o que lá, um bunker. A galera viajou, é um bunker o lugar mesmo. É um bunker. É um bunker. E se chegar a mídia, toma pipoco. É, é muito doido, cara, os caras são muito loucos. Doideira.